Condenado por crimes no exterior, operação da Polícia Federal prende italiano que vivia a vida de luxo com o dinheiro do crime em Santa Catarina. Nova linha aérea na capital. Chega ao estado o primeiro voo da nova rota Santa Catarina-Panamá. Investimentos na educação. Governo do estado publica o edital do maior concurso público da história da educação catarinense. Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo de líderes, América Mineiro e Havaí ficam no empate em jogo válido pela 12ª rodada. 26 de junho, dia nacional de conscientização sobre o diabetes. Cirurgias surgem como opção para o tratamento de diabetes. Olá, uma boa noite pra você. A gente começa o Bande Cidade nesta quarta-feira com a prisão pela Polícia Federal de um italiano procurado pelas autoridades do país europeu por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele vivia uma vida de luxo em Camboriú, litoral norte do estado. Polícia! Polícia! O italiano foi preso em uma casa luxuosa dentro de um condomínio. Era na badalada cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que o foragido de 43 anos se escondia. Ele vivia uma vida de luxo. Os policiais apreenderam joias, relógios e carros caros. Malotes de dinheiro foram achados em um esconderijo no chão. Com sequestro de imóveis e embarcações, o total apreendido passa dos 35 milhões de reais. Na Itália, o homem tem condenações por organização criminosa e tráfico internacional de drogas. Além disso, era investigado por lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, o italiano aproveitava a vida em Santa Catarina para lavar o dinheiro do crime. Em razão do mercado, há um mercado propício aqui na região e algumas pessoas, alguns criminosos se aproveitam disso e vêm para cá fazer a lavagem, promover o branqueamento dos bens que adquiriram nos seus crimes perpetrados em diversos lugares do Brasil. O homem foi levado para a Polícia Federal de Itajaí. Ele vai para um presídio, onde vai ficar, até que a justiça determine a extradição para a Itália. Na manhã desta quarta-feira, policiais rodoviários federais, com apoio da Polícia Militar, apreenderam 170 quilos de maconha na BR-101 em Biguassu, Grande Florianópolis. Um motorista de 23 anos fugiu de uma abordagem policial, fez manobras perigosas que colocaram em risco a vida de outras pessoas. A perseguição terminou em um bairro de Biguassu, onde o carro foi interceptado. No porta-malas, foram encontrados os tabletes de maconha que totalizaram 170 quilos no entorpecente. Preso em flagrante, o motorista afirmou que entregaria a droga em Florianópolis. Ele foi levado para a Polícia Civil de São José. E outra apreensão ocorreu também na BR-101, só que em Penha, litoral norte do estado. Os policiais rodoviários federais apreenderam 50 quilos de maconha. A droga estava no porta-malas de um carro com placas de Blumenau, apreendido em abordagem de rotina. Um motorista de 26 anos disse que seria pago para levar a maconha do Paraná para Itapema. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil em Itajaí. Mudando de assunto, agora Santa Catarina está conectada à América do Norte e ao Caribe. O primeiro voo da rota Florianópolis-Panamá aterrissou na madrugada desta quarta-feira. O primeiro voo da Copa Airlines chegou em Florianópolis nesta madrugada. A aeronave foi recepcionada com festa pelo governador Jorginho Melo, que comemorou a chegada de uma nova rota internacional. Vai ligar, vamos nos ligar com o mundo, com a América do Norte, enfim, com o Caribe, enfim, para que a gente tenha esses voos semanais, três voos por semana, isso vai ser um sucesso absoluto. Até o fim do ano, a capital catarinense vai contar com novas rotas internacionais, operadas a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis, impulsionando o turismo e a economia. Em alguns meses, nós teremos, e aí vem a nossa responsabilidade, que estar com o nosso trade turístico, com o nosso setor de serviços preparado para receber este novo turista. E o governador lançou nesta quarta-feira o edital para o maior concurso público da história da educação em Santa Catarina. O sertame vai disponibilizar até 10 mil vagas durante os quatro anos de vigência. As nomeações vão ocorrer em chamadas durante o período, a partir da necessidade da rede. As inscrições começam no dia 9 de julho e terminam no dia 12 de agosto. Além de professores, vão ser efetivados também profissionais nas áreas administrativa e pedagógica. As provas estão previstas para os dias 22 e 29 de setembro. E agora é momento de análise e opinião aqui no Bande Cidade. Hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso, aqui no Jornal. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Prisco, dois ministros do governo federal vão vir na Santa Catarina, é isso? Mas, na verdade, já estiveram ontem e hoje também. Vejam só, Rodrigo, em ano e meio do governo Lula da Silva, foram duas dúzias de visitas ministeriais. Destas, o governador Jorginho Mello deve ter recepcionado em duas ou três. E outra meia dúzia mandou representante. Mas, na maioria, nem representante marcou presença. Ontem, nós tivemos dois aqui. Jader Barbalho Filho, ministro das cidades, e também o ministro do empreendedorismo, Márcio França. Vamos lá, pela ordem. Jader Barbalho Filho, com o vice-prefeito de Itajaí, Marcelo Sodré, e o deputado federal, o seu co-religionário, Carlos Chiodini, em Itajaí, tratando de medidas preventivas para evitar alagamentos e enchentes. Depois, na Assembleia Legislativa, recepcionado que foi pelo presidente Mauro de Nadal e pelo secretário-deputado, Jerry Comper, igualmente co-religionários, participou de uma reunião de bancada. Próximo telão. Aí, França, numa reunião da ACAT, e aqui à direita, depois, rumando para o sul. Esteve em Imbituba, Garopaba e hoje em Joinville. Os dois, ontem, participaram de um congresso nacional sobre cidades. Pois, muito bem, o presidente da República, Rodrigo, lembrava, deve estar aqui no dia 6. Afinal, depois de ano e meio, teremos aí um navio atracando no porto de Itajaí. Mas, em ano e meio, essa terá sido, se ocorrer, a primeira visita presidencial. E o governador Jorginho Melo, que até hoje sequer solicitou uma audiência privada no Palácio do Planalto com Lula da Silva. Então, o que se observa, Rodrigo, é o seguinte, Santa Catarina perde, na medida em que os dois acabam se ignorando reciprocamente. Num compromisso administrativo que ambos têm. Querem deixar a política e a eleição de lado? Ok. Mas tem o institucional, o administrativo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente no Bande Cidade e no portal TVVV Online. Obrigado, Prisco, até amanhã. Até amanhã. E, a seguida, aqui no Bande Cidade, uma entrevista ao vivo nos nossos estúdios com o prefeito de Palhoça, Eduardo Frescia. E veja também, nossos repórteres mostram como o Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, se recuperou após passar pela pior enchente da história da cidade. Detalhes em instantes, eu volto já. Bande Cidade, oferecimento Bom, nós estamos de volta com o Bande Cidade e agora tem entrevista especial aqui no estúdio. Eu recebo na noite de hoje o prefeito de Palhoça, na Grande Florianópolis, Eduardo Frescia. Prefeito, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui no Bande Cidade, na TVVV, importante meio de comunicação, com essa importante audiência e conversar um pouquinho, principalmente com você de Palhoça, que nos assiste essa noite. Prefeito, quero começar pedindo para o senhor fazer um rápido balanço da sua administração até agora. São quase quatro anos de administração. Olhando para trás, o senhor está satisfeito com o que tem sido feito até agora aqui na cidade? Olha, nós conseguimos imprimir um ritmo de investimentos na cidade, de atração de empresas, de atração de investimentos, que fez com que Palhoça continuasse o seu crescimento. E Palhoça vem crescendo a cada ano. Isso é visível nos números, tivemos o censo recentemente nos mostrando que Palhoça cresceu de 130 para 230 mil habitantes. E isso é em virtude também de muito planejamento, muita ação e que a gente utiliza o que a gente chama de um ciclo virtuoso, onde o município investe em grandes obras de infraestrutura, essas obras elevam o patamar da cidade, esses eixos que são criados, avenidas, por exemplo, grandes obras, atraem empresas, investimentos, atraem também empregos e isso vai proporcionar que a gente consiga ter arrecadação para continuar investindo na cidade. Então, é um ciclo virtuoso que faz com que a gente invista e torne a cidade cada vez mais atrativa para as pessoas. E, claro, também através da qualidade de vida que é proporcionada ao cidadão que vem a Palhoça, que mora em Palhoça, por isso essa cidade tão procurada e que em Santa Catarina inteira está dentro de Palhoça. Perfeito, o senhor acabou de falar muito em investimentos, atração de novos negócios para Palhoça. O que o senhor considera que foi essencial nessa atração de investimentos, nesse ambiente de negócios que gera atração de empresas e, por consequência, muitos empregos? Bom, o principal do foco é criar um ambiente atrativo para o empresário e seguro, para ele se sentir confiante e investir na cidade. E isso a gente foge daquela máxima que muitas vezes a gente ouvia, que se dizia que o poder público, quando não atrapalha, já está ajudando o empresário. Mas a gente quer ir além, a gente quer realmente, de fato, ajudar. Fazer com que o ambiente seja atrativo, fácil, para que o empresário, o empreendedor, ele possa resolver as suas coisas sem precisar ir na prefeitura. Para que ele possa ter tempo para cuidar daquilo que mais precisa e mais importa, que é da empresa fazer o seu negócio prosperar. E, com isso, a gente vai conseguir gerar empregos, que, na nossa opinião, sempre foi e sempre será um pacote, o programa social mais importante, que permite o pai de família, a mãe de família, sustentar seus filhos e viver uma vida digna. Prefeito, com todo esse movimento, muitas obras na cidade, em meio a esse... Como é que é fazer tudo isso em meio a um caixa, que é sempre uma situação complicada? Os prefeitos reclamam bastante, com razão, que o Pires está vazio, precisam ir até o governo federal com marcha para prefeitos, para poderem ter recursos. Como fazer essa equação dar certo? Bom, primeiro, nós temos que fazer uma contabilidade muito bem feita, uma gestão de custos, fazer com que a gente tenha sempre o mínimo de despesas, despesas essas que não vão gerar algo positivo, então, para a gente ter mais investimentos. E aí, a gente, gastando menos, sobra dinheiro para fazer aquilo que importa, aquilo que precisa. Cuidar da folha, cuidar das pessoas, fazer investimentos para que a gente tenha essa cidade pujante que Palhoça tem sido nos últimos anos. Prefeito, eu recentemente acompanhei o senhor e o governador Jorginho Mello lançando uma obra extremamente importante, não só para Palhoça, mas para toda a grande Florianópolis, que é o Hospital Regional com Maternidade, que o município vai receber. Isso é praticamente uma revolução na saúde municipal e metropolitana. Com certeza, nós temos, esse é o maior sonho do Palhocense. É esperado há muitas décadas pelo Palhocense de ter o seu hospital, o seu hospital na cidade. Palhoça cresceu e estava na hora disso. Se a gente perguntar para cada de dez pessoas que perguntavam o que mais precisa em Palhoça hoje, oito vão responder que é o hospital. E o hospital, ele foi pensado para atender toda a região. É um hospital que vai ter traumatologia, é um hospital que vai ter a parte de ortopedia, são 183 leitos, mais de 18 mil metros quadrados de construção e o tão sonhado, a maternidade do município de Palhoça, que é o sonho do Palhocense, de ter o seu filho nascendo em Palhoça. Então, é o Palhocense nascendo em Palhoça. Então, esse é resultado de um trabalho de planejamento de alguns anos, onde buscamos, conseguimos recursos para fazer o projeto, aprovamos os projetos junto à vigilância sanitária, junto aos órgãos competentes, licenças ambientais, fizemos a compra do terreno para que possa ser feita a construção. E agora, recentemente, junto com um ato do governador, assinamos o convênio com o governo do estado, junto com o governador Jorginho, onde o estado vai passar 100 milhões e o município entra com mais 20 milhões. E o edital de licitação eu já assinei na última semana e no dia 25 de julho iniciam-se a abertura das propostas. Prefeito, a gente viu recentemente a tragédia do Rio Grande do Sul, a enchente, as vidas perdidas. É uma situação que o catarinense, infelizmente, conhece, talvez não com a mesma dimensão que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas já houve casos assim. E Palhoça sofreu com enchentes nos últimos tempos. E como é que o prefeito tem tratado essa questão de mitigação desses efeitos, que as enchentes provocam, alagamentos, inundações, enfim, no município de Palhoça? Sim, nós acompanhamos, principalmente a partir da enchente em 2022, que foi a maior enchente histórica no final de novembro e nesse dezembro da história da nossa cidade, e que nós acompanhamos, estivemos na linha de frente fazendo o resgate das pessoas, a retirada das pessoas de suas casas, e a gente viu no olhar das pessoas a tristeza de ter que sair de casa somente com a roupa do corpo e o filho no colo. E ali a gente assumiu um compromisso de fazer tudo o que era necessário para diminuir esses impactos, diminuir a insegurança, trazer segurança para as pessoas. E isso a gente fez através do nosso programa de prevenção de enchentes. Colocamos mais de 30 máquinas, mais de 130 homens trabalhando, e conseguimos fazer a limpeza de todos os rios, todos os canais, drenagem, boca de lobo, onde muitas vezes tinha uma vazão comprometida, porque a tubulação era pequena, nós arrancamos tudo, colocamos galeria, tudo para dar vazão. Dragamos os rios, e isso é um ato contínuo, não acabou, ele continua sempre. Então, já estamos refazendo aquilo que foi feito também no ano passado. Justamente que a gente sabe que cada vez mais as chuvas vão se comportar dessa forma, com maiores volumes em pouco espaço de tempo. Palhoça é uma cidade a nível do mar, cortada por rios que vêm e recebem água também de outros municípios, de outras cidades. E por isso, se nós tivermos essa combinação de forte chuva na região, uma maré alta, uma maré cheia, nós vamos ter problema. Então, todo esse trabalho é para minimizar os impactos, e as pessoas já estão reconhecendo esse resultado. A gente já viu na prática que funciona e dá certo, e é muito falado no dia a dia lá, do quanto isso já mudou a realidade de Palhoça. Para a gente fechar, prefeito, rapidamente, o contorno viário está aí para ser inaugurado, falta muito pouco para a inauguração, mas Palhoça tem feito também a parte dela na mobilidade, com acessos entre os bairros, ligações importantes, alternativas para a BR-101, que é um problema, e que a gente espera que o contorno reduza esse problema para o município de Palhoça. Mas Palhoça tem feito dever de casa nessa questão também, não é? Sim, nós tivemos um grande investimento em novas avenidas, porque, historicamente, se a gente observar as cidades da nossa região, elas eram uma espinha de peixe. A BR-101 era o ponto de desembocamento de todo o trânsito de todos os bairros. Os bairros não se conversavam entre si. Então, a gente tratou de fazer novas avenidas interligando bairros. O exemplo, a Avenida das Torres, que já interliga oito bairros diretamente, mais de 80 mil pessoas, e isso tem criado esses eixos econômicos, ajudado na mobilidade. A Avenida Terra Bela, também no Bela Vista, que resolveu a mobilidade do bairro. A Avenida das Universidades, que é uma nova ligação do Pagani até São José, até a 281. Enfim, são diversas obras e investimentos para realmente melhorar a mobilidade. E com a conclusão do contorno viário, temos certeza que essas obras serão ainda mais potencializadas, porque aquele trânsito que era desviado, muitas vezes, da BR para dentro da cidade, que o Waze, os aplicativos mandavam, não vai precisar mais e as ruas estarão com muito melhor mobilidade. Prefeito Eduardo Freça de Palhoça, muito obrigado pela participação aqui no Bande Cidade e sucesso na condução do município nos próximos meses. Muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui participando e ficar sempre à disposição para falar um pouquinho da nossa cidade. Perfeito. Seguimos em frente. Você acompanhou aqui no Bande Cidade o esforço catarinense de auxílio ao Rio Grande do Sul assolado pela tragédia, da enchente. Aqui em Santa Catarina, a cidade de Santo Amaro da Imperatriz ainda se recupera também da enchente de 2022, a maior da história da cidade. E a repórter Taísa Kizial foi lá conferir. Águas termais terapêuticas, trilhas deslumbrantes e uma herança histórica do Império Brasileiro, que reconhece a festa do Divino Espírito Santo como uma das maiores e mais antigas do Brasil. Estamos falando de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, que hoje soma mais de 28 mil habitantes, cidade de grande manancial natural, fontes termais, fauna e flora riquíssimas, além de encantos arquitetônicos. Qualidade de vida cultivada pela gestão pública municipal, que trabalha para um desenvolvimento ainda de maior exponencial da cidade. Dos desafios econômicos, a reconstrução da cidade, após a maior enchente da história do município, em 2022. Mais de 80% do comércio foi atingido, além da agricultura e outros setores produtivos. E essa reconstrução foi partida de todo mundo. Só que na nossa parte da prefeitura, a gente teve que abrir mão de muitos investimentos que estavam previstos para poder fazer recuperação de pontos, recuperação de via, áreas de risco que nós tivemos que fazer intervenções, muros de contenção, muros de gabião. Ainda na década de 70, esta empresa de água mineral começou a produção em Santo Amaro da Imperatriz. Agora, cinquentenária, segue a evolução junto ao município. Nosso coração pulsante realmente está em Santo Amaro. E Santo Amaro vem se mostrando, através da sua gestão pública, também um município focado no futuro. A instabilidade foi embora e deu lugar a uma massa de ar frio e seco que passa a atuar no sul do país. Com isso, o tempo vai ficar firme em Santa Catarina nesta quinta-feira. O dia vai ser assim, como mostra o nosso mapa da previsão do tempo, sol entre nuvens em todas as regiões do estado. As temperaturas vão diminuir e as mínimas vão chegar próximas de zero. Vai ter até gerada isolada nas áreas mais altas do oeste, dos planaltos norte e sul e até no alto vale do Itajaí. Vamos conferir aqui no telão as mínimas e as máximas. Olha só, em Florianópolis, mínima de 11, máxima de 17 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 22. Em Blumenau, mínima de 8, máxima de 20. Viramos a página, mais informações do tempo. Em Criciúma, mínima de 7, máxima de 19 graus. Em Urubicina, Serra Catarinense, vejam só, 1 grau de mínima e 16 de máxima. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 17 graus. A seguir, no Bande Cidade, as informações do esporte com destaque para o empate entre Havaí e América Mineira pela Série B. E veja também, no Dia Nacional de Conscientização do Diabetes, nossos repórteres mostram como a cirurgia pode ser uma alternativa de tratamento para a forma grave da doença, o tipo 2. Detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Santa Catarina registrou o crescimento acima da média nacional nos quatro primeiros meses do ano. Acompanhe. De acordo com o IBC-BR, a economia catarinense cresceu 3,9% no primeiro quadrimestre de 2024, na comparação com os quatro primeiros meses de 2023. O resultado ficou acima da média nacional, que registrou crescimento de 2,1%. Na série livre de efeitos sazonais, o Estado teve o maior crescimento nacional no indicador, com expansão de 2,6% em abril, na comparação com março. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado, o bom desempenho se deve à queda dos juros a partir de agosto do ano passado, que tornou o crédito mais favorável. Outro fator foi a demanda externa, o mercado de trabalho aquecido e o bom resultado do setor de serviços, que cresceu 6,7% no acumulado do ano. O IBC-BR é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto dos Estados brasileiros. Série B do Campeonato Brasileiro, no duelo de líderes da competição, América Mineiro e Havaí ficaram um empate. O time catarinense jogou boa parte da partida com um atleta a mais. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Havaí saiu da frente do América Mineiro com menos de um minuto de jogo. Garcês tentou, o goleiro defendeu. No rebote, João Paulo foi travado e a bola sobrou para William Maranhão acertar esse belo chute. Havaí 1 a 0. Moisés cometeu falta, levou o cartão amarelo, reclamou e foi expulso. Jonathan Costa faz falta dentro da área em Brenner e o árbitro marca pênalti. O próprio Brenner foi para a cobrança e deixou tudo igual. E ficou nisso. América Mineiro 1, Havaí vice-líder da Série B com 22 pontos, também 1. O próximo compromisso do time catarinense é neste domingo, às 11 horas da manhã, contra o Amazonas, no estádio da Ressacada. Hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Diabetes. E vale registrar, o Brasil é o sexto país do mundo em número de pacientes. O repórter Ronaldo Penido mostra agora que a cirurgia pode ser uma boa opção de tratamento para pessoas que têm o tipo 2 da diabetes, que é o mais grave da doença. Confira aqui comigo. Rafael fez inúmeros tratamentos para tentar controlar o diabetes, doença que provocou a perda da visão em um dos olhos. Ao longo da minha vida, eu adquiri essa diabetes e ela me deu muitos problemas de saúde, principalmente nos olhos. Então, eu acabei perdendo a visão do olho esquerdo, eu fazia aplicações de um medicamento bem caro para não perder a visão, né? Fatores genéticos ou mal funcionamento do pâncreas podem elevar os índices de glicemia do paciente, que apresenta esta condição. Por isso, a adoção de hábitos saudáveis é essencial. Esse sedentarismo, a falta de prática de atividade física, que é uma questão de mudança comportamental das últimas décadas, associado à piora da alimentação, aos ultraprocessados, aos alimentos com baixa qualidade de nutrientes. Então, são fatores que, junto com características familiares, genética, fazem esse cenário ficar caótico do jeito que ele se desenha. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2025, cerca de 300 milhões de pessoas vão ser diagnosticadas com a doença, responsável por mais de um milhão de mortes por ano. No Brasil, o cenário não é diferente. Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem com diabetes. A maioria dos casos é do tipo 2, controlável com atividade física e dieta. Mas há pacientes que precisam fazer uso de medicamentos e insulina. Outra opção são as cirurgias. A técnica é parecida com a cirurgia bariátrica, feita pelo ex-jogador Romário e pelo apresentador Faustão, para controle do diabetes. A gente vai fazer uma mudança, além de mexer no estômago, uma mudança na parte intestinal, com o que vai fazer que libera alguns hormônios intestinais que vão atuar diretamente sobre o pâncreas, fazendo com que a pessoa volte a produzir insulina novamente. Obviamente, quem é mexido também no estômago, a pessoa vai emagrecer. O emagrecimento vai acabar diminuindo a gordura, que é a principal barreira, a insulina, fazendo com que ela atinja todos os órgãos alvos. Depois de passar pela cirurgia, o Rafael, satisfeito com os resultados, consegue hoje ter uma vida normal. Zero medicamento. Vivo vida normal, zero medicamento para o controle da glicemia, mas eu, graças a Deus, não utilizo mais nenhum medicamento para o controle da glicemia. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade. As reportagens desta edição você confere no nosso portal TVBV Online. Acesse. Aponte a câmera do seu smartphone para o que recorde que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br. O endereço não mudou e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.